Porto-Tibar precisa de competição e de mercado de importação ou de exportação. Ligado ao assunto do economista Pedro Semenes Suzeire, Porto-Tibar precisa de competição e de mercado de importação ou de exportação, quando o comércio hazeano adota o mercado livre. Se ele está obrigando a ser atados em Porto-Tibar, isso não tem implicação. Então, o custo é o custo. Se o custo é o custo, o custo é o custo. Se ele está, ele vai ter lucro para continuar a atividade. O princípio básico da economia é que ele vai ter barato e ele vai ter barato. O segundo é que ele vai ter barato, quando o governo cria lei, ele vai ter barato. O custo é o custo. O custo é o custo, o custo é o custo. O custo como o custo é o custo, o custo é o custo. Não, 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 não. A imigração estabelece. O regulamento do governo tem que ser preenche. Se você preenche os requisitos, critérios baseados no custom no regulamento e no imigração, você sabe que você está em uma etnia sem problemas, mas você tem um limite. Você está falando de tarif, de quota, etc. O indonesio tem muito tempo. O que você tem a implicação? O que você tem a economia? O que você tem a comparar com o indonesio? Se o indonesio tem o tarif antes de ter uma etnia, o que você tem a melhorar com o indonesio? Você precisa de competir. Também se você tem a melhorar com o indonesio. Você precisa de competir. Então, se você tem a melhorar com o indonesio, você precisa de competir. Então, você precisa de competir com o indonesio. Antes de presidente Timorport, Rafael Ribeiro, estáый da UNE, Porto Tibera aplica taxa por cento todo vírgula no resensado. Há uma taxa baseada na inflação e na deflação no Timor-Leste. Há uma taxa baseada na inflação e na Redação do Estado, em Porto Tibera, há uma taxa baseada na inflação e na deflação de Timor-Leste. No material de construção. Romualdo Neves, Tito Silva, Giaman.